O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás concluiu mais um ano de monitoramento e acompanhamento do Plano Municipal de Educação nas cidades de Brasabrantes, Nova Veneza e Santo Antônio de Goiás. Cada município recebeu visitas técnicas e orientações sobre as ações necessárias para aperfeiçoar o sistema educacional, em conformidade com as determinações do PNE, o Plano Nacional de Educação. O trabalho do TCM foi um trabalho muito importante para nós, porque trouxe, além de tudo, além da orientação sobre o PNE, também uma capacitação maior, principalmente das questões orçamentárias, das questões de gestão e planejamento, e que contribuiu, de certa forma, para a gente organizar as nossas demandas e também promover ações mais efetivas, de acordo com essas demandas. Nesse ponto, nós podemos falar com mérito, porque a nossa Secretaria de Educação de Nova Veneza, juntamente com todos os professores que são os trabalhos que são realizados nas escolas, foi eleita durante o terceiro ano consecutivo a melhor secretaria do município, pelo trabalho que vem sendo executado, pelas melhorias que vêm acontecendo nas escolas, com reformas, reparos, compra de materiais pedagógicos e imobiliários. Então, esse despertar que veio do PNE foi um fator principal para essas ações. A Secretária de Educação de Santo Antônio de Goiás conta que o PNE caminhava lentamente, mas que com as orientações do TCM, o plano foi dinamizado e a qualidade do serviço muito melhorada. Com a vinda do TCM, formou-se na gente esse compromisso de estar estruturando, colocando em andamento o nosso plano. Em Nova Veneza, as avaliações dirigidas mostraram com clareza o desempenho de alunos e professores e vão contribuir para evitar a evasão escolar. Nós tivemos que fazer avaliações bimestrais com os nossos alunos, principalmente onde nós não tínhamos, que era o ensino, a educação infantil, desculpa, a educação infantil, devido à questão que os alunos, sempre a gente tem uma visão que aqueles alunos, realmente pela parte etária, são crianças, mas nós temos que ter um segmento do seu conhecimento, da sua aprendizagem. Então, com essa avaliação diagnóstica, nós podemos ver que realmente as crianças estão obtendo conhecimentos de acordo com a sua faixa. Em Brasabrantes, o secretário de Educação destacou o auxílio do TCM no monitoramento financeiro e orçamentário para a aplicação dos recursos. Nos auxiliou a monitorar o plano municipal de educação. Com a vinda dele, com essas 12 visitas que está interando hoje, nos ensinou muito na parte financeira, que é orçamentária, nas políticas públicas de aplicação do PME com relação ao plano nacional de educação e eu vejo que é uma conquista, um ganho do TCM. O índice de vazão no escolar diminuiu e a formação dos professores, instigou os professores a procurarem novos horizontes, a desenvolverem mais, a questão também de indagar sobre os direitos da criança, a união da família e a escola. As auditorias de acompanhamento realizadas pelo TCM capacitaram órgãos, gestores e comunidade para o monitoramento e avaliação do plano municipal de educação. Esse projeto, ele traz algo novo, que é o auxílio do tribunal por um período longo, que são dois anos, dez reuniões de trabalho, em que a gente pode, de fato, ajudar também aos integrantes da área da educação, da comunidade local, a avançar nesse monitoramento do plano, que é o planejamento estratégico da educação do próprio município. Essa presença do tribunal no município trouxe também uma aproximação do próprio tribunal à comunidade local. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.